Olha lá, hoje tem carga jogada fora com força, olha aí. Quanto tem de tomate, de abóbora ali fora, olha aí, olha isso. É muita coisa que dá pra aproveitar, veja lá. Olha aí a quantidade de tomate. Será que tem? O que é muita coisa sendo jogada fora? É muita coisa mesmo, muita. Muito legumes, muita verdura, fruta sendo jogada fora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.